a postagem de perguntas, mesmo que a gente não possa responder durante a apresentação, mas quem sabe isso agiliza o pedido para o esclarecimento de qualquer ponto que for necessário, e se a gente escolher deixar alguma coisa para o final, porque pode levantar mais debate, a gente deixa para o final, mas não façam como jornalistas entrevistando políticos, não deixe passar se a gente se eximir de responder alguma coisa ou parte da pergunta, se vocês sentirem que a resposta não foi completa, exijam que a gente refaça a resposta, aponte nesse ponto específico, eu quero entender melhor, e pode puxar o pé para a força que a gente responda completamente as questões que vocês levantarem. Então, para entender esse assunto, eu vou fazer um breve histórico, e aí Valécio entra com mais detalhes, e esse histórico começa com a cultura hacker, que Valécio vai desenvolver mais, eu vou pegar uma pequena fatia dessa história, começando lá pelo MIT, onde Richard Stallman tinha se graduado, e estava trabalhando para o Laboratório de Inteligência Artificial. A cultura hacker, dentre outros pontos que vocês devem conhecer bem, a paixão pela tecnologia, por criar e tal, também tem um ponto muito forte, que é a da liberdade, e a valorização do pedir desculpa é melhor do que pedir permissão. E aí, por isso mesmo, o Stallman se sentiu mal, quando o MIT implantou um novo sistema de autenticação, que restringia o acesso aos computadores do laboratório, e ele fez um movimento para acabar com aquilo, e um movimento que tinha ações mais práticas do que só escrever um textão, até porque não tinha Facebook para escrever textão naquele tempo. Então, ele decriptou várias senhas e mandou o e-mail para essas pessoas, dizendo, olha, essa aqui é a sua senha, mas seria muito legal se você usasse a senha em branco e permitisse que outras pessoas usassem os laboratórios também. Ele disse que 20% das pessoas acabaram aceitando aquela ideia. Isso descreve um pouco da personalidade de Richard Stallman. Mas ele passa a ser relevante para a nossa história lá no iniciozinho da década de 80, logo em 80 mesmo, quando o MIT recebe a doação de uma impressora Xerox, uma nova impressora Laser. Pô, deveria ser algo legal receber um produto novo, né? Principalmente uma impressora mais eficiente do que eles tinham antes. Mas o que eles tinham antes estava mais relacionado com a cultura que tinha sido gestada pela comunidade tecnológica até o início daquela década. Não era comum usar software como um produto de caixinha. Então, as pessoas costumavam compartilhar o software, inclusive as empresas participavam desse processo de compartilhar o código, onde os usuários eram capazes ou tinham pelo menos a permissão de fazer adaptações para as suas necessidades. E era isso que eles tinham lá no laboratório do MIT. Eles fizeram melhorias nos drivers da impressora que permitia que elas notificassem os usuários quando o trabalho tinha acabado de ser impresso ou quando tinha qualquer problema, tipo falta de tinta e etc. Algo que só voltou a aparecer para o público algumas décadas depois. Então, isso meio que mostra a importância da liberdade dos usuários. A gente não precisa esperar que seja interessante para a indústria que algo seja feito. A gente pode fazer antes. E aquela impressora nova, bom, ela veio com o código restrito. Eles não tinham acesso ao código do driver. Ela não tinha, claro, as melhorias que eles já tinham produzido. E foi muito difícil estar uma encontrar alguém que tivesse acesso aos códigos do driver daquela impressora. E quando encontrou essa pessoa, ainda tinha assinado um contrato de ocultação de informação e ela não tinha o direito de compartilhar aquele código. Stalman entendeu aí que, para garantir a liberdade das pessoas, era preciso liberdade para usar os seus computadores. Afinal, computadores estavam cada vez sendo mais importantes na vida das pessoas. Imagine se ele conhecesse o futuro de 40 anos depois, o quão importantes são os computadores nas nossas vidas. Então, ele disse que era importante ter a liberdade para acessar e modificar o software para você ter real liberdade e autonomia no uso de computadores. Para isso, era necessário fazer um sistema operacional livre. E aí, ele lança o Manifesto GNU. No Manifesto GNU, ele fala isso daí que eu apresentei para vocês. Inicia um projeto que vai desenvolver um sistema operacional livre desde as bases. Isso realmente é iniciado. Muito foi feito logo nos primeiros anos. Nasceu o GCC, que vocês já devem conhecer e usar na faculdade. IMAX, MAKE, GDB, etc. Muitas ferramentas. E em 1985, isso daí é lançado para o grande público. E a FSF é fundada. A FSF é Free Software Foundation. E ela nasce com o intuito de proteger o software livre. Mas, o que é o software livre? Software livre é todo aquele cuja licença garante essas quatro liberdades. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. A liberdade de estudar o programa, como o programa funciona e adaptar as suas necessidades. A liberdade de redistribuir cópias. E assim você ajuda os outros da mesma forma como foi ajudado. E a liberdade de redistribuir cópias das modificações que você fez. Essas quatro liberdades, elas podem ser redefinidas de outras formas, como a gente vai acabar vendo. Mas, o mais importante é que o GNU não era um sistema operacional pronto, porque ele ainda não tinha um kernel. Ele usava outros kernels Unix durante esse processo de desenvolvimento. E lá em 91, um estudante finlandês chamado Linus Torvald decidiu fazer um kernel, um kernel baseado no que ele tinha aprendido com o Minix, para ser o projeto final. E anunciou isso nas redes. E acabou atraindo bastante atenção e muitos colaboradores. Então, mais do que um projeto de fim de curso, acabou se tornando um projeto desenvolvido pela comunidade, que cresceu bastante. E ele ganhou notoriedade e logo as pessoas perceberam que ele era a parte final que faltava para o GNU poder ser chamado de um sistema operacional livre. E daí nasce o GNU Linux. muitas pessoas chamam só de Linux, mas isso causa uma interpretação limitada do que é aquilo. Afinal, o Linux já é o nome do kernel e você não está usando só o kernel, você está usando o sistema operacional completo. Isso faz bastante diferença. E o nome completo dele é GNU Linux. E o GNU Linux? Ah, detalhe, ele não foi mesclado ao GNU à toa. As pessoas não perceberam do nada que poderia mesclar. O próprio Linus Torvald falou, referenciou o GNU quando lançou o Linux. Ele não esperava, inclusive, que o Linux fosse se tornar o kernel principal das soluções livres. Ele acreditava, como a maioria acreditava na época, que o HURD viria ao mundo como um microkernel, mas isso se mostrou mais complexo do que qualquer um esperava. Inclusive, o que Tenenbaugh esperava. E o que suscitou também umas discussões entre Torvald e Tenenbaugh. Mas isso é um outro assunto. Bom, alguns anos depois, em 93, só dois anos depois, nasceu o projeto Debian. O Debian não foi a primeira distro Linux. A primeira distro foi o Slackware, mas o Debian foi lançado apenas dois meses depois do Slackware ter sido lançado. O que é relevante no Debian é que ele era desenvolvido comunitariamente e, por isso, ele tinha um contrato social. Além de apoio da FCF, ele era ideologicamente ligado à ideia de que software livre é importante. E o contrato social trazia algo relevante. O contrato social do Debian definiu o que é software livre para o Debian. A definição Debian de software livre ou simplesmente chamada de DFSG é uma extensão das quatro liberdades. Ele não adiciona novas liberdades. Entenda bem. Não é uma coisa diferente. São as mesmas quatro liberdades, só que descritas de uma forma um pouco mais clara. De uma forma que seja mais plausível fazer um checklist. Essa licença passa no ponto um, passa no dois, até o dez. Ok. Então, nós consideramos isso uma licença livre e, então, esse software pode entrar nos repositórios do Debian e ser distribuído para o nosso público. Beleza. Por que o Debian é importante nessa história? Por que a FSF, o software livre, não é a única forma de se falar sobre esse assunto, a única forma de se promover esse assunto? Em 1998, aconteceu uma reunião em Palo Alto, na Califórnia, onde a Netscape anunciou a liberação do código-fonte do navegador deles. Vocês devem já ter ouvido falar do Netscape. Provavelmente, vocês não têm idade suficiente para ter usado o Netscape, mas ele foi bastante importante na história. E a primeira guerra dos browsers foi uma guerra entre Netscape e seu antecessor, o Mosaic. E, logo depois, uma guerra entre o Netscape e o Internet Explorer, que começou a mostrar facetas meio negativas dessa guerra e do risco do monopólio. Bom, mas tudo bem. Existiu o Netscape e, em determinado momento, a Netscape viu que era mais interessante abrir o código-fonte do que simplesmente morrer. Ela fez um anúncio sobre esse lançamento e, logo após esse anúncio, algumas pessoas se reuniram e tinha duas pessoas icônicas que estavam nessa reunião, que eram Eric Raymond e John Maddoug. Eric Raymond é o cara que escreveu A Catedral e o Bazar. Provavelmente, vocês já receberam essa referência. Se não, seria interessante ler esse artigo. Tem ele traduzido para português. Não é tão grande assim. Vale a pena ser lido. E esses dois caras e algumas outras pessoas, não eram só eles, discutiram uma forma melhor de apresentar para o mundo aquilo que era chamado software livre, aquilo que era promovido pela Free Software Foundation. Uma das questões que levantou a necessidade dessa reunião é que software livre é um conceito um pouco complicado para membros da língua inglesa entenderem o que quer ser dito, porque Free, para eles, frequentemente é entendido como gratuito. A gente não tem esse problema em português, mas para eles isso é relevante. E outro ponto muito importante é que... Antes de partir. Se a pessoa entende software livre apenas como software gratuito, ela pode ser enganada sobre o que aquilo quer entregar. Inclusive, ela pode ser enganada por freewares, empresas que produzem freewares com outros fins e não com a garantia real da liberdade do usuário. Beleza. Mas também tinha um outro problema que eles queriam solucionar. A Free Software Foundation divulga o software livre falando sobre a necessidade ética de se produzir software que seja livre. É um equívoco você entregar para a sociedade algo que não garanta a liberdade de seus usuários. Isso é errado e sempre é melhor garantir a liberdade. O interessante é que a maioria das pessoas concordam com a ideia de que liberdade é primordial. Existem vários movimentos que buscam a liberdade tanto pela direita quanto pela esquerda. Pessoas se dizem promotoras da liberdade de outras formas abstratas. Mas isso não pareceu tão fácil de ser absorvido quando veio algo mais prático, no caso software livre. Principalmente, quando a gente está falando sobre ética, é difícil ser entendido por organizações. Tanto empresas quanto órgãos governamentais. Você consegue conversar sobre ética com pessoas e consegue facilmente convencer pessoas. Você não consegue facilmente convencer organizações. Isso era um problema. Um problema muito grande quando você quer garantir o crescimento do software livre. E é necessário fazer o crescimento do software livre para que o grande público... Para que faça sentido para o grande público usar software livre. Não adianta a pessoa ser convencida de que é interessante usar software livre se o Estado obriga a usar software proprietário. Se o seu empregador lhe obriga a usar software proprietário durante o trabalho. E você tem que estar qualificado naquele software proprietário. Então, você acaba sendo levado a usar software proprietário na sua vida pessoal também. Então, beleza. Então, era necessário comunicar esse objeto técnico de outra forma, tanto no nome quanto no discurso. Então, por isso nasceu o termo open source. Que descreve a mesma coisa que o software livre, mas ele se demonstra de outra forma. A intenção é descartar a atitude moralizante e de confronto que havia sido associada ao software livre. Em vez disso, promover as ideias de código aberto em bases pragmáticas e de negócios. O foco nos negócios era claro. Isso não significa que código aberto é mais correto por conta disso. Significa apenas que ele estava cobrindo uma lacuna. E é importante perceber isso para não tratar ele como correto e que o resto tem que ser esquecido. Porque liberdade não pode ser esquecida. Tanto que Bruce Perrins, um dos fundadores da OSE, junto com Eric Raymond e posteriormente entrou outras pessoas, imediatamente depois entrou outras pessoas. Interessante. A fundação da OSE aconteceu apenas dias depois dessa reunião. Eles já saíram da reunião com a mente de que era necessário criar essa fundação. Open Source Initiative. Bom, o Bruce Perrins, pouco tempo depois, mandou um e-mail público dizendo A gente atingiu o nosso objetivo, o nosso discurso agora, ele é ouvido. Já chegamos em lugares que não chegávamos antes. Mas é necessário falar sobre liberdade. Não podemos deixar de falar sobre liberdade. Então, não existe o lado mais correto, mesmo quando a gente quer pensar em pragmatismo. Ok, mas o código aberto realmente é o mesmo que software livre? Tecnicamente, sim. Os objetos técnicos promovidos pelo software livre e pelo código aberto são os mesmos. Porque a definição de código aberto, como vocês estão vendo aí, é basicamente a DFCG. Eles modificaram apenas alguns detalhes, deixando mais genérica, onde o Debian é diretamente citado. Isso é tornado mais genérico, tipo, a licença não deve ser específica para o Debian. Aí eles colocam, a licença não deve ser específica para um produto. E o ponto 10, onde o Debian só faz uma forma de exemplificação do que é uma licença livre. No ponto 10, eles tentam ser um pouco mais abrangentes e dizem que a licença deve ser neutra em termos de tecnologia. Ou seja, não é livre só para um smartphone. Se é livre, é livre para uso em qualquer ambiente, em qualquer tecnologia. Bom, isso é muito importante porque a gente vai falar sobre software livre e vocês devem escutar frequentemente em lugares diferentes os termos diferentes e achar que são coisas opostas, que em um lugar se aplica um ou outro lugar se aplica o outro. E não, não é dessa forma que a gente deve tratar. Isso é uma questão de discurso. E aí, Valécio, vai falar para a gente sobre cultura hacker. E aí, tudo bom? Bom, pessoal, boa noite. Vocês estão fazendo perguntas. Essas perguntas aí, eu acho que a gente tinha que responder. Tem uma sala de bate-papo pública, que a professora Débora aí está... Eu passei alguns links durante a fala do... Minha amiga Aurélio. E, bom, cultura hacker. Primeiro, eu acho que desmistificar o termo hacker, né? Porque a mídia explora hacker como sendo alguém malicioso, alguém que usa dos aparatos da tecnologia para ganhar em cima, ganhar lucro, enfim, sequestrar ou roubar dados. Então, o termo adequado aí seria cracker. Cracker é essa figura que usa da expertise, dos meios e da tecnologia para barganhar, enfim, para atos ilícitos. O hacker em si é uma cultura que existe desde a década de 50, que é a reunião de pessoas que tem... É que toda vez que entra alguém faz taná, e eu estou com fone de ouvido. Então, o hacker em si, ele é uma cultura que, desde a década de 50, quando começaram a desenvolver os primeiros computadores pessoais, né? O ATI, o ATAR, enfim, as pessoas usavam da criatividade em torno do desenvolvimento tecnológico para criar ou até solucionar problemas. E, ao longo do tempo, esses grupos foram se intensificando, tanto para a área de hardware como para a área de software, né? E há demais áreas. Hoje é possível você ouvir falar de biohacker, que é a galera que se une em laboratórios descentralizados, que tem equipamento para desenvolver ciência. Isso é bem legal. Então, hacker é quem tem vontade de aprender e quem tem criatividade e usa essas técnicas. O ambiente de cultura hacker, geralmente, parte de alguns processos tipo engenharia reversa, né? Quem assistiu o documentário Dilema das Redes, tem uma parte lá que um profissional lá fala que os algoritmos estão fazendo engenharia reversa no ser humano a partir do uso das redes sociais. Mas você já está entendendo e manipulando o comportamento humano, observando e entendendo o comportamento humano a partir desses algoritmos aí. A engenharia reversa seria mais ou menos isso. Você, de fora, de algo que é restrito, você fazer vários testes, aplicar, entender como aquele elemento ou software ou hardware funciona. E, bom, engenharia reversa seria você desmontar um computador para depois você montar ele sabendo o que cada peça que você tirou monta, às vezes sem ler o manual. Foi assim que eu comecei a aprender computação e desmontar o computador. Um momento, eu não sei se está vazando o áudio aí. Bom, eu vou seguindo. Tem um ambiente que, desde as décadas lá de 50, que os hackers, né? As hackers, as pessoas se reúnem, que é denominado hackerspace. É muito famoso nesses filmes populares, era em garagem, as pessoas se reúnem em garagem, era em casas. Então, os hackerspaces são locais, enfim, de estruturas compartilhadas, que as pessoas acabam mantendo de forma compartilhada esses espaços, para ter acesso a equipamentos caros, ou, enfim, uma CNC, que é uma impressora de corte a laser, uma impressora 3D. E aí, é um movimento meio que é um movimento de fazer as coisas. Em Salvador, a gente tinha, e depois o Aurélio pode comentar, é o How Hackerspace. Eu estou com a camisa do Calango Hacker Club, que é em Brasília. Em São Paulo, tem o Garoa. Então, muitas capitais têm um espaço como esse, né? Que você não tem que pagar para acessar esse espaço, senão se aproximar, ir para algum evento, para começar a frequentar esses espaços. Eu lembro que eu estive em Boston, lá tem o Boslab, que é um laboratório de biohacker. Então, se eu tivesse algum conhecimento mínimo na área de biologia e ciência, poderei lá manipular e fazer minhas experiências. Então, essa é uma cultura Hacker, é a cultura onde as pessoas têm interesse, é conhecimento aberto, ambiente colaborativo para compartilhar e para se juntar. Pode passar a slide, por favor. E aí, na questão do controle social, a LAI em si é a lei de acesso à informação. A lei, na verdade, ela regula o que já estava previsto na nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988. Lá no artigo 37, inciso 3, fala que o cidadão tem direito a registros administrativos, sobre atos de governo e tantos outros incisos e artigos que contribuiçam, que dá a entender que nós temos o dinheiro de ir em qualquer instituição pública e pedir uma cópia de um contrato. Então, somente em 2011 foi instituída essa regulação através da lei de acesso à informação, que vocês podem acessar através de acesso à informação.gov.br, é um portal do governo federal, mas cada estado ou município tem seu portal de acesso à informação, porque a LAI dá essa... que cada um público tem uma sessão de acesso à informação. E, através dessa sessão, cada entidade pública cumpre a sua solicitação, responder sua solicitação, em um prazo de 15 a 30 dias. E essa instituição respondendo de uma forma que não te atende, você pode questionar em outra instância. Ou seja, se eu peço para a prefeitura de um município, ou para a universidade, na formação, e eles dizem que não tem x ou x ou x, você pega essa sua solicitação e aplica em outro portal de uma outra instância, ou seja, aplica para o portal do estado, ou vai para o portal do federal, até chegar no nível superior. Então, a LAI é o que existe, assim, de ferramenta mais efetiva no combate à corrupção, eu poderia dizer. Através dela, que grandes meios de comunicação, jornalismo, têm solicitado dados e cruzado informação para pautar o que a gente, às vezes, todo dia já está acostumando a ver na mídia. A partir da LAI, teve um movimento de dados abertos e de governo aberto. O de governo aberto foi mais amplo, foi mundial. E aí se instituiu o plano de dados aberto. Isso foi o decreto de 2016, o decreto de 1777. O portal de dados abertos é o dados.gov.br. Lá é possível você baixar, por exemplo, todos os dados de acidentes nas rodovias federais, porque a Polícia Rodoviária Federal resiste a esses dados extensos. E o portal de dados abertos dá disponibilidade a esses dados no formato de máquina. Alguns em formato PDF, que nem a máquina compreende. Mas os dados abertos, ele é pautado assim. Tem que dar acesso à informação para análise e estudo. Então, se você é investigador ou investigador e precisa fazer um estudo sobre algo, provavelmente você vai recorrer ao portal de dados.gov.br para regalar dados de sistema de saúde, de sistema de segurança pública, enfim, de sistema de trânsito. Lá vão estar esses dados, no formato de máquina, ou no formato não legível como máquina, mas que daria muito trabalho para você trabalhar. E a partir de perceber que algumas entidades disponibilizavam esses dados de uma forma com dificuldade restrito, aí surge um movimento de transparência hacker, que são pessoas que pegam a capacidade que tem de analisar dados e minerar dados, limpar dados, e cruzar a informação e disponibilizar novamente. Gente, um grande caso é o Brasil.io, Brasil.io, que é um portal de dados públicos e abertos, dados que estão disponíveis pelo governo, só que em um formato garantido por máquina para integração, para estudo, que são as APIs, etc. E depois teve também um projeto, a partir dessa galera do hackerativismo, que é o projeto Serenata de Amor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi uma campanha que surgiu de arrecadamento coletivo para fazer um robô, um bot, um robô virtual para o Twitter, que se chama Rose. Rose do Serenata está lá no Twitter, funciona já há anos. Então, o que a Rose faz? A Rose é um robô que fica monitorando os dados abertos da Câmara de Deputados, dos gastos dos cartões e dos gastos dos gabinetes. Então, a Rose é uma inteligência artificial que fica comparando, por exemplo, o quanto dos 580 deputados e deputadas que temos lá gasta no almoço. E aí, quando alguém paga aquele almoço ali que dá 300 reais, a Rose, opa, está fora da curva, porque em média é 80 reais, 60 reais o almoço. Aí ela bota um Twitter na internet, dizendo, olha, o deputado tal, o deputado tal, acabou de pagar, ou pagou tantos reais em um restaurante tal. Me ajude a verificar se isso aqui está ok. Aí ela bota um link onde você é cidadão, porque aí já sai da inteligência artificial, onde você abre aquele link, aí você vê o endereço do restaurante, o valor, você consegue ajudar a Rose a ficar mais inteligente, avaliando isso. Então, esse é o controle social feito por algoritmo computacional, porque as pessoas desenvolveram isso. é bem legal. E diante disso tudo, pode passar, eu acho que a Irracreativismo contempla aí na minha fala. Por favor. Sim, sim. Não, acabou aqui mesmo o slide. O próximo já é outro assunto. É, eu vou conectar. Ah, tá. Pode ir. Beleza. Tá. Então, antes de passar para o outro assunto, João fez uma pergunta. Software livre necessariamente gratuito? Como os desenvolvedores, criadores de um software livre ganham dinheiro? Bom, beleza. Essa pergunta é mega recorrente. Desde que eu estive na faculdade, sempre vinha essa pergunta. Assim, se você der uma olhada, as quatro liberdades não falam nada sobre isso. Não fala especificamente sobre um modelo de negócios, não fala sobre valores, nada. Mas é óbvio que se o seu público pode compartilhar o software que recebeu de você, não tem porquê todo mundo pagar você, já que pode pegar do que pegou antes que possivelmente tenha interesse de redistribuir sem custo. nada mais do que natural que o software livre enquanto produto não seja vendável. Isso não significa que não dá para criar modelos de negócios em cima de software livre. Várias empresas nasceram criando modelos de negócio em cima de software livre. A primeira delas foi a Red Hat, que em 99, inclusive, entrou para a Bolsa de Valores. de tão relevante que ela se tornou. Como é que uma empresa que produz uma distro de GNU Linux, ou seja, algo que qualquer um, respeitando a licença, pode pegar e redistribuir. como é que aquilo ali podia gerar um modelo de negócio? Como é que aquilo ali poderia dar dinheiro a alguém e criar uma empresa tão rica quanto criou? A Red Hat acabou, por fim, sendo comprada pela IBM já, acho que foi na segunda década de 2000. Bastante dinheiro, agora eu não vou saber quanto, mas ela já varia muito, muito mesmo quando foi comprada pela IBM, quando a IBM decidiu mudar seu modelo de negócio. Lembra que a IBM antes focava no desenvolvimento de hardware, afinal de contas ela nasceu disso daí e num determinado momento ela decidiu se tornar uma empresa de software e serviços e nesse momento, então, para ter uma fatia segura do mercado, ela comprou a Red Hat. Legal. Como é que isso valia dinheiro? A IBM poderia simplesmente ter pego aquela distro, qualquer release daquela distro, porque as licenças da maioria, da maior parte do que estava ali é livre. Tinha uma ou outra coisa que realmente era proprietária da Red Hat, inclusive ela era questionada sobre isso e tal, mas isso é de menor relevância e realmente tecnicamente de menor relevância. mas mesmo assim valia a pena ela ser comprada. Mesmo assim por muitos anos ela fez bastante dinheiro porque existem outras formas de ganhar dinheiro dentro do ecossistema do desenvolvimento de software. Mesmo empresas que desenvolvem software proprietário ganham dinheiro sem encaixotar a sua solução. Hoje isso é menos frequente, a gente está numa mudança de modelos de negócios porque a internet já é plenamente acessível ela é mais confiável a gente consegue acessar streamings não só de vídeos mas de dados então a gente pode ter nossa solução completa na nuvem e não precisa ter nada instalado local ou seja permite outros modelos de negócios comumente chamados de SaaS software as a service mas até bem pouco tempo atrás e ainda hoje de certa forma ainda é comum as empresas no modelo software house em que chega um cliente com uma determinada demanda e você desenvolve alguma coisa que soluciona a questão daquele cliente não existe diferença nenhuma se você entregar para aquele cliente só o produto compilado com um licenciamento restritivo essas softwares houses também geralmente nunca nem se preocuparam com o que é licença simplesmente entregavam o produto compilado que significava que o cliente não tinha direito nenhum sobre aquele conhecimento que foi produzido a partir do pagamento dele mas se o produtor daquela solução entregasse o código fonte ele teria recebido da mesma forma pelo trabalho que acabou de ser executado a grande diferença aí é que você está dando liberdade para o seu cliente de depois numa manutenção qualquer contratar outra empresa para continuar o seu trabalho em vez de continuar com você isso daí é claro que exige que você seja competente digno de continuar mantendo relações comerciais com aquele outro player e eu acho que nenhum de vocês tem medo sobre a qualidade dos seus produtos vocês não querem manter seus clientes por uma corrente vocês querem manter seus clientes pela qualidade do seu produto se vocês acreditam que podem manter pela qualidade do seu produto por que restringir a liberdade do seu cliente isso inclusive pode ser um argumento de venda melhor se vocês perderem o interesse de manter aquele produto ou perderem mesmo o interesse de manter essa empresa vou fechar agora essa empresa vou viver de outra coisa o seu cliente continua com tudo que é necessário para continuar a evolução daquele software com outros prestadores de serviço então é mais interessante para o cliente receber o que você produziu como software livre e dessa forma muitas empresas existem existiu a Gnobis existe a Solis e influenciados pela Solis nós criamos a Colivre aqui em Salvador eu e o Valécio inclusive fizemos parte do grupo que fundou a Colivre apesar de não trabalharmos mais pelo menos não diretamente com a Colivre hoje e outras empresas que trabalham com software livre nasceram também nos mais diversos modelos de negócios não são esses únicos que eu citei Wordpress por exemplo Wordpress vocês conhecem apenas como uma plataforma de blog mais do que isso ela é empresa Wordpress que tem um serviço de plataforma de blog onde você pode pagar pelo serviço de manter ali seu site seu blog etc pode pagar por melhorias e tal mas também se você quiser baixar o Wordpress e instalar por conta própria num servidor e ser responsável por manter aquilo você pode porque o Wordpress é livre ou seja mais um modelo de negócios e vinculado ao size que é tão comum já hoje em dia deixa eu ver se eu respondi por completo bom acho que isso responde e aí se vocês tiverem outras questões pode mandar aí e eu vou passar aqui para o próximo assunto ah perdão Valécio eu esqueci que tinha a participação social então eu vou fechar meu eu tirei o fone eu não sei se o áudio agora melhorou porque eu percebi que algumas pessoas tinham dificuldade no áudio então o controle social ele está essa não tem como falar de controle social sem falar de participação social as duas coisas elas andam no caso controle social o governo tem que permitir ou dar algum acesso para a gente fazer o controle como sociedade e a participação ela se dá através enfim também de um convite eu vou tentar trazer alguns exemplos bom é que eu dei muito exemplo de tecnologia de controle social plataforma de dados abertos e eu não sei bem o perfil que está aí assistindo a gente agora mas por exemplo quando você pega um determinado ônibus linha de ônibus ou uma linha estadual ou local e aquele ônibus se atrasa muito e você não reclama nos meios oficiais aquilo nunca vai ser solucionado eu lembro que eu fazia uma viagem com frequência Salvador para o interior para a Jacobina e a linha de ônibus ela sempre saia atrasada alguma coisa até que eu descobri tem dentro da rodoviária uma salinha da agência reguladora do transporte público do estado da Bahia a Gerba e que nessa salinha tinha um formulário de papel então eu passei a saber que quando atrasa dá tempo para ir lá na salinha pegar o formulário preencher botar o horário e sair e isso gerava uma multa para a empresa então o controle social é você utilizar dos meios necessários e para poder auditar isso as contas públicas tudo isso porque a fiscalização que existe pelo estado as pessoas que são concursadas auditor fiscais enfim conselhos tal elas às vezes não tem esse braço todo para fazer todo o controle fiscal então depende muito da participação do cidadão do papel do cidadão dentro da sociedade o governo federal eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília eu trabalhei em algumas plataformas para consulta pública para participação social o processo de criar as leis por exemplo porque para mim era algo muito distante como é que se criam as leis o processo de elaboração normativa então se dá a partir de ou é proposto por uma representação política ou presidente ou candidato 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 e a partir dessa proposta de lei se vai para as instâncias de discussão que são conselhos abre para consulta pública com a sociedade enfim e nesse contexto a gente desenvolveu e aí foi o trabalho que eu fiz a consulta do marco civil da internet que é uma lei que propõe se regulamenta parte da internet no nosso país e a gente abriu isso através de uma plataforma de wordpress de consulta pública divulgada amplamente foi um case de sucesso internacional porque é o primeiro país que tinha ali uma preocupação como se está a cidadã na internet como vamos regulamentar e consultar especialistas profissionais da área ou cidadão qualquer poderia chegar lá e tirar dúvida e comentar então eu lembro que também teve a lei do sistema de ouvidoria a lei do código de consumidor e várias consultas públicas e participação infelizmente o engajamento é muito baixo você pensa que vamos fazer uma lei de regulamentação aqui da consulta do código do consumidor aí quando vai ver tinha 16 mil comentários para uma nação do tamanho do Brasil acho que é bem baixo mas eram pessoas ali que representam empresas que se interessam está falando de defesa do consumidor então assessoria jurídica que representa empresa assessoria da sociedade civil de ONGs instituições que está defendendo o consumidor então os comentários ali em si apesar desse universo de 16 mil participantes eram representações significativas eu estou dando essa fala porque eu acredito que era algo que eu não tinha ideia de como é importante estar engajado dentro da sociedade faz um ano que eu me filiei a um partido então agora eu estou entendendo do sistema partidário agora nas eleições eu estou entendendo a importância porque com as últimas eleições com a fake news a nossa democracia vem sendo destruída e como é que a gente durante as eleições faz controle social e participação social por exemplo no marco civil da internet tem o artigo 57 inciso 2 que é a lei do marco civil da internet 9.504 de 2014 fala dispõe que não é admitida a veiculação de conteúdos de cunha eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicações de internet com a intenção de falsear identidade isto é a criação ou a utilização de falsos perfis é passível de punição conforme prevê o artigo tal e a resolução do TSE que regulamenta as eleições tem o artigo 57 é de livre manifestação do pensamento vedado anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores internet assegurando o direito de resposta no termo de tais tais inciso tais eu só trouxe dois artigos mas são vários a lei é como a meu ver as comparações que eu faço é como código para programar a sociedade para dizer olha aqui você trabalhando dessa forma dentro dessa forma você está agindo certo aqui você está fugindo muito do que está sendo feito então com esses dois artigos somente nessas eleições eu tenho trabalhado como ativista como hacker ativista identificando perfis falsos que estão promovendo ou fazendo postagens falsas no Instagram no Facebook nas redes sociais e disseminando fake news aí eu mando esses artigos copio o link e registro denúncia tem um aplicativo que todo ano é lançado pelo TSE que é o Pardal eles relançam porque eles fazem ajustes já está no ar também tem na Apple Store no Play Store no site enfim tem um aplicativo chamado Pardal pelo TSE então essa forma é que a gente vai garantir agindo participando que as eleições sejam mais democráticas que a gente faça denúncias que venham fortalecer nossa democracia que seja combativo que sejamos anti-fake news que sejamos anti-racistas anti-LGBTQ e fobia o contexto da participação social que eu queria trazer para vocês é esse infelizmente os casos que eu tenho que tinha no governo anterior eles estão sendo desativados era o portal participa BR que era o portal desenvolvido com a tecnologia livre e nosfero da cooperativa da equipe que eu fiz parte com a Aurélia Colivre que era um portal que tinha lá um intuito de fazer consultas públicas não somente para as leis mas de conselhos e de conferências conferência de imigrantes e refugiados conselho indígena então as pautas eram discutidas em conferências em conselhos e ampliada essa discussão através da internet infelizmente eu tenho que fazer essa denúncia aqui desde quando esse desgoverno assumiu eles desativaram muitos conselhos eles desativaram órgãos de fiscalização eles desativaram portais portais que promovem controle social e participação e da transparência então é muito estamos o Brasil está sendo gerido a cegas muito muito assim não é à toa que hoje os incêndios que a gente vê aí reportando toda hora estão ocorrendo porque os órgãos que faziam monitoramento controlo esses órgãos foram desativados perderam os investimentos a sociedade como um todo está ao caos assim eu tenho que fazer essa denúncia aqui desculpa professora agradeço esse convite mas eu tinha que usar desse espaço político para convocar vocês para uma militância para um recreativismo porque vocês usam as redes sociais de vocês para combater para combater a notícia falsa a desinformação a gente não pode ficar omisso em ver um card circular uma postagem circular e não dizer você não verificou isso é importante que verifique tá é isso infelizmente eu não tenho como trazer alguns exemplos mas antes e aí não é porque era um governo do PT ou algo assim porque diferentes siglas partidárias fazia por exemplo emendas participativas o que é isso o recurso que é passado para a Câmara de Vereadores que são as negociadas são as emendas parlamentares algumas siglas partidárias fariam elas ainda fazem através da participação social consultando o povo aonde essas emendas tem que ser destinadas e aplicadas só que desde quando o Centrão se alinhou e está bem alinhado com essa gestão são milhões e milhões que são direcionados de emendas partidárias e a gente não sabe a forma que elas estão se dando ou para onde elas estão se dando então emenda participação e definir para onde é que vai o orçamento público o dinheiro público não tem transparência é uma coisa assim que eles estão querendo tirar e os argumentos como eu vi um dia desse ah mas a gente tem medo de sequestro a gente tem medo que exponha por exemplo isso é um dia desse porque é obrigado quem quer ser candidato ou candidata a vereador ou a prefeito tem lá declaração de bens e muitos deles tem omitido sua conta bancária sua casa seus bens e tem feito declarações parciais então assim quem quer entrar no jogo público e ganhar dinheiro no sistema público porque as pessoas que entram e querem ganhar esse dinheiro não querem resolver o problema da sociedade eles omitem isso o TSE divulga um portal chamado divulgacandes.tse que lá dá dá assim uma real transparência então peço a vocês é ano de eleição procura essa informação no TSE veja se seu candidato sua candidata deu transparência nos bens dele veja as propostas e se ele não está fazendo campanha suja com desinformação minha fala termina aqui Aurélio participação social e com todos esses pedidos e alerta para a galera valeu tá bom antes de continuar tem duas perguntas aqui com base o Vitor perguntou com base no discurso do software livre e a questão da liberdade vocês acham que há alguma correlação entre o software livre e a pirataria ou ambas estão em certos pontos existe uma relação forte no sentido de que software livre é a verdadeira solução para a pirataria e no resto distoa completamente porque não é possível piratear software livre a não ser que você esteja violando a licença do software livre por exemplo você pega um software que é publicado sobre a GPL pode ser o Inkscape pode ser o kernel Linux e faz uma modificação e compartilha essa modificação sem os fontes é isso é violação de licença e violação de licença pode ser chamada assim de pirataria apesar de que não é o que a gente geralmente chama de pirataria mas bom é nesse sentido aí que elas se relacionam ou não é software livre poderia ter sido a solução da pirataria há muitos anos atrás o poder público poderia ter promovido o software livre como a grande solução mas nunca foi muito mais do que propaganda para um certo nicho infelizmente o poder público não estava tão do nosso lado quanto eles gostariam de dizer que estavam a gente sempre fez a maior parte do trabalho e a gente sempre vai fazer a maior parte do trabalho liberdade não é algo que é dado é algo pelo qual você luta então é natural que a gente tenha que fazer alguma coisa a nossa cultura é meio viciada num conjunto muito restrito de softwares para as mais variadas demandas e por conta desse grande vício você encontrava em certas empresas estações de trabalho onde o funcionário não usava nada além de um navegador web porque ele só fazia interagir com o sistema da empresa e era um sistema web mas estava usando uma máquina Windows e como aquela máquina Windows não precisava ser algo mais rebuscado porque só estava usando uma solução web eles também não queriam gastar muito com aquilo ali então também tinha um Windows pirata ali em cima bom pra quê pra qualquer dia chegar ali alguma organização que faz esse tipo de vistoria como algumas vezes aconteceu e perceber que tem uma máquina ali com Windows pirateado e fazer uma cobrança que se eu não me engano é 7 ou 10 sei lá quantas vezes maior que o valor de venda do produto bom desnecessário isso podia estar usando um sistema operacional livre podia estar usando outras soluções livres pra outras coisas é claro que em outros casos começa a aumentar a complexidade se você usa um editor de texto mudado Microsoft Word pro Libre Work Office Writer exige um pouco mais porque exige que os outros players também usem o Writer na maioria das organizações basta que todos os funcionários usem Writer e tá tudo bem e o que você manda pra fora você manda pra fora como PDF porque não é interessante que pessoas fora da organização editem não faz sentido então beleza pronto funcionou mas se você tem que interagir com pessoas de outros órgãos sejam governos sejam outras empresas e aí precisa que seja editável então você tem que convencer eles também de usar LibreOffice bom sentiram que começa a complicar mas a solução era viável houve um momento que surgiu um potencial de mudança mas a sociedade não entendia exatamente o que estava sendo proposto o discurso de liberdade é interessante pra todo mundo todo mundo fala que concorda mas nunca é fácil e aí nesse momento sempre você encontra determinados limites e isso foi assim pra várias outras coisas em vários outros momentos da história agora antes de você entrar na outra resposta fazer assim uma complementação porque quando eu vim fazer uma pergunta sobre pirataria eu lembro muito daquela campanha que você fez do movimento software livre Bahia que foi com a frase do Bill Gates que ele foi na China e o Windows na época estava sendo já utilizado pirateado pelos chineses em muitos computadores e aí perguntou a ele olha se o Windows já está pirateado já tem muita gente usando como é que você vai fazer pra não estar no prejuízo ou algo assim ele falou tipo em algum momento na história eu vou saber como cobrar tipo a primeira vai de graça depois eu vou saber como cobrar e não foi à toa que ele viciou as pessoas e as pessoas se tornam viciadas de um determinado produto e aí ele acha uma forma de cobrar e aí eu queria trazer isso de lá de 1985 pra falar de coisas que ocorrem hoje e tipo o Google Meet todo mundo está viciado usando o Zoom Google Meet etc e tal o Google Meet acabou de anunciar que vai expirar ou fechar até outubro aí depois deu um repercutiu mal na mídia e disseram vamos estender até março de 2021 só vai poder usar uma hora quem quiser usar mais de uma hora vai pagar então alerta sobre software proprietário na nuvem e aí a gente nem tem mais como ficar discutindo pirataria porque as pessoas estão se tornando um produto e aí o filme também novamente o dilema nas redes é que as pessoas estão achando que tudo é de graça usa etc e tal no controle social e na participação social você como cidadão tem o dever de lutar para que as instituições públicas utilize recursos próprios invista em tecnologia própria e aqui eu não estou falando investir em software livre desenvolver software livre não que desenvolva tecnologias próprias porque o que está acontecendo em nosso país desde quando esse desgoverno foi um desmando então entregando o país eu falo isso eu afirmo isso porque tem vários estudos ocorrendo tem um portal chamado educaçãovigiada.org.br que é um movimento que tem mapeado de uma forma acelerada como as instituições de ensino federais e estaduais estão aderindo tecnologias da Microsoft da Google da Apple tecnologias na nuvem e todo esse recurso são milhões e milhões de reais que estão sendo deixados de ser investidos aqui para desenvolver tecnologia aqui para a gente pegar e comprar produtos cujo o objetivo desses produtos são vigiar então vigiar desde a essência de como é conduzido a educação no Brasil como é a formação e não só vigiar porque eles vão pautar isso de alguma forma através dos algoritmos então acho que assim tem essa linha também da educação e tem outras de instituições nos órgãos federais que eu passei e trabalhei tinha servidor de e-mail próprio tem toda uma política de segurança etc e tal e com a troca de governo federal a Microsoft com seus lobistas chegou debaixo do braço e dizendo a gente vai dar aqui tipo seis meses gratuito para experimentar e houve isso os primeiros seis meses de governo para dizer assim a gente vai dar serviços digitais que é o portal serviços Gov.br algo assim são um bando de formulário web em cima de uma tecnologia proprietária hospedada em servidores norte-americano onde nossos dados estão sendo copiados analisados de uma forma esse governo já tem feito isso por interesse deles mas agora a gente está está sendo não é teoria da conspiração a gente teve o caso Snowden a gente sabe das realidades que ocorrem no uso dos dados recentemente está em vigor a LGPD que é a lei geral de proteção de dados ainda nem todos os sites aplicaram então tem várias questões de leis e política de engajamento que se a gente ficar somente usuário e aí eu nem vou fazer crítica ao usuário de rede social coisa assim mas a gente tem que ser crítico aonde é que estamos botando as informações porque as instituições estão usando essas tecnologias não fomentando as próprias é mais justo é mais sustentável e é mais seguro é somente um complemento ao viés de pirataria que agora está bem distante esse conceito dessa geração e das próximas gerações acho que remixar produto a partir do que é remixar os TikTok remixar as coisas está virando uma febre e aí tem a segunda pergunta para você obrigado aí para mim não para a gente e é de Rodrigo SBA respeite Rodrigo nosso amigo das antigas dizendo para as pessoas anunciando que o rapaz é importante então o que que Rodrigo falou é o que vocês pensam sobre o Ubuntu a forma como ele é mantido a sua utilização o alcance dos usuários entre outros é o Ubuntu já suscitou muitos debates acalorados por conta de decisões questionáveis quando eu falei sobre o Debian eu falei sobre o surgimento da primeira distro mantida em comunidade isso é muito importante no desenvolvimento de software livre porque bom o software livre está promovendo está promovendo a liberdade do usuário está garantindo que você tenha autonomia mas bom ele precisa ser desenvolvido não seria melhor se ele já fosse desenvolvido de uma forma que é interessante para os usuários como é que isso é possível só seria possível se os usuários tivessem condições de participar do processo por isso é importante que o software livre seja desenvolvido em comunidade não quer dizer que empresas que desenvolvam software livre estão fazendo produtos ruins não quer dizer que governos não devam participar sim todos devem participar só é só é um ponto a mais na segurança das garantias dos usuários da autonomia dos usuários se isso for produzido em comunidade o Ubuntu nasce do Debian explicitamente do Debian eles inclusive colocam isso de forma explícita muito legal sempre desde o início até hoje a maior parte dos pacotes que estão no Ubuntu 99.9% dos pacotes que estão no Ubuntu são exatamente os pacotes do Debian e PsyLiter copiados do repositório Debian do repositório de desenvolvimento o SID para o repositório do Ubuntu e um ou outro recebe alguma modificação para se adaptar às especificidades do Ubuntu tanto que o Ubuntu podia ser uma Debian customized de distro só que eles acabaram escolhendo não usar essa estratégia porque diminui o poder de marca que eles estariam fazendo algo independente mas o mais importante o Ubuntu nasce como um produto de uma empresa e como um produto de uma empresa as decisões são tomadas pelo board da empresa no caso principalmente Mark Schuttewurf ele não é um cara ruim Mark Schuttewurf é um cara na maior parte do tempo muito gente boa é contribuidor do Debian foi de forma mais frequente no passado claro enquanto ele era puramente desenvolvedor do Debian até fundar o Ubuntu mas o Ubuntu é algo é é um produto da empresa dele e ele disse publicamente isso aqui não é uma democracia ou seja quem decide o que vai ter dentro do Ubuntu é ele isso aconteceu quando ele teve que dar uma resposta sobre um debate sobre o que devia ou não ter no Ubuntu quando algumas pessoas da comunidade do círculo mais próximo ali da Canonical acharam que poderiam influenciar as decisões da Canonical então Mark disse que isso não ia acontecer que eles é que decidiam bom isso significa que Ubuntu não vai botar as necessidades dos usuários fundos na frente desse trem vai ser o segundo terceiro vagão mas não vai ser o primeiro o primeiro é o que pode potencializar esse produto como uma forma de aquisição de fundos para a empresa não significa algo necessariamente ruim entenda mas dependendo de qual seja o seu objetivo pode não se adequar bem ao que você pensa do que seria melhor para o software livre ou para o seu uso um dos pontos negativos do Ubuntu ser feito como produto de uma empresa é que entrou coisas que são explicitamente negativas para a comunidade por exemplo entrou um software espião aí algumas pessoas falam não isso é um absurdo não era um não era um software espião porque você podia desabilitar não isso é um absurdo não é um software espião porque tinha um código aberto não importa se tinha um código aberto não importa se pode desabilitar importa que foi colocado e a maioria das pessoas não fazia nem ideia que tinha sido colocado ainda mais fazer ideia de como se tira isso ou seja foi uma jogada eticamente questionável da Canonical e isso é um dos motivos pelos quais o Ubuntu já foi bastante criticado ele tirou uma fatia de mercado do Debian sem dar uma retribuição para o Debian a não ser dizer que é um filhote do Debian grande coisa o Ubuntu se anunciou como a principal distribuição baseada em Gnome o ambiente desktop o Linux Gnolinux até eu Gnolinux tem várias interfaces de desktop vários sistemas de desktop um deles é o Gnome é uma interface bastante interessante e a Canonical era fortemente vinculada ao Gnome inclusive os releases do Ubuntu por muitos anos seguiam coladinho os releases do Gnome mas mesmo assim a a empresa que conseguiu a distro mais popular não foi a maior contribuidora do Gnome tanto em código quanto em dinheiro dinheiro de forma indireta tipo pagando os desenvolvedores que trabalham no Gnome ou seja a Canonical foi muito mais uma consumidora do que era produzido pela comunidade para criar algum ganho pessoal isso é um absurdo não não é um absurdo houveram benefícios para para a comunidade para a sociedade como um todo ter isso é muito melhor do que não ter isso então ela é questionável não significa que seja um absurdo mas algumas pessoas tentam defender a Canonical como se fosse uma puritana não é uma puritana isso é meio óbvio Júlia legal a sua pergunta eu espero que ela seja respondida pelo próximo slide eu não creio que vou poder responder tudo que você tem em mente então por favor repita questões mais específicas depois que eu falar do próximo slide eu vou só fazer um complemento se permite o Ubuntu lá no modelo de negócio dele eles investiram bastante em dar o CD mandar o CD e também de reconhecer na estrutura de fomentar comunidade algumas pessoas que se titulava de fellow enfim de representante numa estrutura de hierarquia tal que ali teriam representantes que recebiam kit camisa e alguns recursos para organizar evento eu queria só fazer uma comparação rápida a título assim de reflexão sobre modelos de negócio com a Uber por exemplo a Uber quando chegou no mercado em qualquer país ou aqui no Brasil por exemplo chegou dando vale dinheiro para todo mundo para a corrida corrida baratinha etc e tal todo mundo ficou viciado fez o nome da Uber né e ela ganhou o mercado existe soluções livres tipo aplicativos da Uber em várias cooperativas se você vai em um repositório de GitHub alguma coisa existe aplicações para isso para compartilhamento de corrida ou para gerir frota etc e tal e por que não decola né nessa nova geração de serviços de Uber etc e tal porque o dinheiro todo investimento todo está em comunicação marketing e adesão existe software tipo de pedido tipo esses iFood Uber Eats etc existe no interior tem mais fácil entrada eu vi que na região de lá de onde eu sou de Jacobina lá tem um aplicativo de tipo de Uber chamado Bora Bora que é um aplicativo que funciona com os táxis locais porque o Uber não vai para lá o de pedidos também tem uma plataforma de ped aí algo assim que funciona com delivery lá porque o iFood não vai para lá só que essas empresas grandes com tanto dinheiro na hora que elas quiserem para lá o que elas fazem elas compram essas essas bases de usuário e joga a aplicação dela né esse é esse é o mercado que está acontecendo na tecnologia no software no software proprietário e que a gente não tem uma resposta de como enfrentamos esses avanços né dessas grandes corporações enfim é o próximo slide E a Júlia mandou duas perguntas a segunda só vou falar o que eu disse antes é difícil as pessoas entenderem a importância da liberdade todo mundo quer a liberdade de forma abstrata quando entende que de forma material de forma prática a liberdade exige um pouco mais no mínimo sair do que é padrão do que todo mundo usa pelo menos agora nesse momento aí a pessoa já acha estranho reage tenta defender o modelo que ela conhece bem como único modelo viável porque é muito mais confortável se manter no modelo que você já conhece né infelizmente mas depois a gente pode desenvolver um pouco melhor isso daí passando então depois do controle social tem controle da sociedade né a sociedade sempre corre risco de ser controlada a história já mostrou formas mais ou menos violentas das mais diferentes facetas sobre como controlar um povo uma sociedade e na era digital isso surge de novo com um novo rosto mas parece que é um padrão na história da humanidade pra gente pra gente entender isso tudo tem que começar lembrando a vocês que no ciberespaço o software é a lei é entenda que a internet não é um mundo virtual como geralmente a gente fala a internet não tem nada de virtual a internet é um mundo real ela é só o lado digital do mundo real na internet a gente desenvolve relações pessoais relações de trabalho a gente inclusive está trabalhando bastante agora pela internet muitos tiveram a sorte como eu tive a sorte de trabalhar através da internet há muitos anos mas agora está relativamente muito comum pelo menos pra classe média trabalhar na internet não tenho dados mas eu acho que já deve ter chegado a maioria da classe média a possibilidade de trabalhar pela internet então o que tem de virtual nisso nada de virtual é o mundo real só é uma vertente digital do mundo real e essa vertente digital ela tem muito poder sobre a gente e cada vez mais poder sobre a gente porque cada vez mais a gente depende desse lado digital da realidade é impossível se relacionar com o governo sem ser por meios digitais pelo menos em um passo ou outro em algum momento você vai precisar de um meio digital pra interagir com o governo você não interage com bancos com empresas etc a maior parte das coisas está funcionando através da internet através de meios digitais isso não é realmente uma novidade a humanidade já está interagindo por meios telemáticos há muito tempo o telefone popularizou isso mas antes disso já foram as ondas de rádio então a gente só aumenta a forma como a gente vai ampliando a nossa realidade e dependendo dessa realidade ampliada mas no ciberespaço no mundo digital o software legisla sobre como a gente vai poder interagir lembre que além de trabalho as nossas relações pessoais são construídas também nos meios digitais a gente interage muito mais nós da classe média interagimos muito mais pelos meios digitais do que fisicamente mesmo antes da pandemia não estou falando isso de agora se vocês prestarem atenção vocês conversam muito mais através do celular ou de aplicativos no desktop do que cara a cara com a maioria das pessoas com quem vocês mantém algum tipo de relação e nesse espaço é o código que faz a lei as leis da física não existem e alguém vai dizer se você é capaz de voar se você consegue pular uma cerca se você consegue abrir a sua boca e se expressar para outra pessoa ou não isso se demonstra das mais variadas formas um exemplozinho o whatsapp permite 256 pessoas num grupo enquanto o telegram permite 20 mil o que que o whatsapp e o telegram tem de diferente em competência técnica é por falta de competência técnica que o whatsapp ou seja o facebook limita seus grupos a 256 pessoas claro que não é limitação técnica é uma decisão e é uma decisão política não sei por que motivo mas eles acreditam que os grupos só podem ter 256 pessoas e se você quiser fazer o grupo nacional de desenvolvedores node no whatsapp você simplesmente não consegue agregar nem as pessoas que estão na sua cidade no telegram pronto isso é possível porque o limite de pessoas num grupo é muito maior eu não estou dizendo que o telegram é a coisa do mundo existem detalhes a serem questionados no telegram mas vocês entenderam existe uma forma de legislar sobre como as pessoas podem interagir no seu espaço e quem está legislando é o desenvolvedor ou quem paga o desenvolvedor mas bom tem outros detalhes mais interessantes sobre o controle da sociedade e num deles está os dados do usuário primeiro é importante lembrar que se algo é entregue para você como gratuito então o produto é você isso esteve foi lembrado pelo documentário que vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter assistido e discutido o dilema das redes mas essa frase é muito antiga tem um documentário além do cidadão que é um documentário da década de 90 que mostra ações eticamente questionáveis da Globo nesse documentário ele já já colocava essa frase mas é importante detalhar um pouco mais porque a gente está falando de forma mais elaborada aqui e a gente acabou de falar sobre software livre que ele enquanto produto não tem muito sentido ser cobrado apesar de que existiram experiências na história sobre distribuir software livre por troca financeira mas não é um modelo de negócio comum e hoje em dia praticamente impossível mas o que importa é não é qualquer coisa que é entregue para o público de forma gratuita que está fazendo de você um produto são os produtos de organizações com fins lucrativos obviamente se uma organização com fim lucrativo te entrega o seu principal produto gratuitamente ela está querendo ganhar de outra forma e a forma dela ganhar é vender você para os verdadeiros clientes dela isso a Globo fazia de forma explícita para em propagandas que eram enviadas para possíveis compradores de espaço de comerciais e é feita pelo Facebook e outras empresas que criam e hospedam possibilidade de relacionamento social na internet bom mas isso não se limita a serviços gratuitos o Windows mesmo opa a minha tela fechou aqui eu espero que vocês estejam me assistindo Valécio dá um ok aí se eu estou rapidinho porque eu tenho que passar o link da presença para os alunos o horário já está chegando no final para continuar tem mais 20 minutos fica à vontade ok volto a apresentar aqui tá há uns 10 anos atrás o Windows transmitia dados do usuário que não se sabia exatamente que dados eram aqueles nem pouco exatamente praticamente não se sabia que tipo de dados eram aqueles e eles eram transmitidos sem se saber porque há domínios que tinham alguma relação com a Microsoft e sem interação com o usuário de repente do nada o Windows fazia uma conexão com um domínio desses e transmitia dados mesmo as pessoas pagando por aquele produto a empresa dona daquele produto tentava fazer um dinheiro extra capturando o usuário como produto entende então não é porque é gratuito que ele vai te usar como produto ele vai te usar como produto se ele puder te usar como produto é basicamente assim que empresas funcionam isso não é um discurso anti-empresa tem sempre que lembrar senão alguém vai achar que então a gente tem que acabar com todas as empresas não empresas são assim organizações são assim governos também vão agir dessa forma a gente não pode confiar em outras organizações simplesmente porque elas disseram eu sou confiável não você sempre tem que manter um pé atrás e é preciso um pouco mais do que uma declaração para você saber se um software é confiável ou não o interessante dessa história da Microsoft é que isso foi a público pegou mal e aí a empresa publicou um método para desabilitar aquele software espião as pessoas acharam que era a Microsoft melhorando sua imagem e tal então está tudo bem já que ela disse como é que tira mas não isso daí era ela tentando fazer a gente acreditar que ela tinha o direito de colocar um software espião se ela tivesse aceitado o fato de que é errado colocar um software espião ela tiraria o software espião e não colocaria mais nos futuros releases do Windows mas não é o que aconteceu ela só disse se você quiser tirar é desse jeito que você tira então as pessoas acham que então como ela é dona do Windows então ela pode fazer isso não ela não pode a gente não deveria aceitar isso como uma prática aceitável em relações comerciais de qualquer forma que fosse bom mas assim como nós todas as corporações todas as organizações estão em rede também estão conectadas entre si e trocando informações e no momento que mesmo as informações sobre hábitos banais tem valor e todo software ou serviço é um agente extrator de informações pessoais aí a sociedade é só um grande rebanho que é alimentado e guiado pela indústria entende? tudo é uma forma de extrair informação e uma forma de tentar influenciar esse público cada jogo cada aplicativo no seu celular o aplicativo no Facebook também e a gente já viu isso a campanha americana a última campanha presidencial foi um aplicativo de Facebook que vazou as informações que foram bastante importantes para influenciar os resultados não necessariamente isso foi a única variável como alguns tentam dizer que foi mas foi uma variável muito importante o uso daquelas informações conhecer o perfil do público não só para convencê-lo a votar em determinado candidato mas principalmente para tirar o seu interesse de votar caso você não vá votar em determinado candidato isso é muito importante também uma estratégia interessante que foi possibilitada com o entendimento claro de cada perfil de eleitor e onde eles estavam então cada visita em site aleatório que você faz cada compra com cartão de crédito o cadastro de CPF que você faz na farmácia são formas de extrair sua informação e ela vai ser usada para aumentar o seguro do seu carro para ele negar um tratamento no plano de saúde para dificultar a progressão de carreira ou a sua empregabilidade e outras coisas aqui no Brasil felizmente a gente ainda tem leis que não permitem que uma empresa de plano de saúde te negue o serviço se você é capaz de pagar pelo plano de saúde automaticamente você deve ser aceito pela empresa mas isso não acontece nos Estados Unidos e eventualmente vão fazer pressão novamente como já fizeram no nosso parlamento para que mude a lei e as empresas possam filtrar seus clientes isso não significa que o plano vai ficar mais barato assim como nos Estados Unidos não é nem um pouco barato isso só significa que vai aumentar a lucratividade deles porque se eles souberem que você leva um tipo de vida que é mais arriscado que é potencialmente vai te levar mais a tratamentos médicos ou nasceu alguma característica que vai exigir mais tratamentos médicos eles podem aumentar o seu valor ou simplesmente te negar como cliente e esse é um risco que a gente tem quando as empresas sabem muito sobre a gente e elas podem saber cada vez mais com essas informações as corporações sabem mais sobre você do que você mesmo sabe se você está a um passo da obesidade mesmo que você acredite que não eles sabem se você é de direita ou esquerda mesmo que você diga que não é que você não tem posicionamento político é claro que tem eles sabem de que lado você está e como te influenciar e se você não sabe disso mais fácil ainda é te influenciar bom o slide saiu porque está colocando aí o link do formulário de presença que é o bit.ly barra formulário traz presença então está aparecendo na tela aí vocês que estão acompanhando a gente que se inscreveu que é o certificado para computar as horas faz o check-in lá marca no formulário e eu lembrei Aurélio do caso de umas plataformas de DNA que é um grande bom agora está todo mundo contratando querendo saber sua origem seus ancestrais e aí é um serviço que para uns é bem barato acha que é interessante e aí é de bund isso é que tem no disclaimer nas notas miúdas que quando você dá seu DNA para um serviço como esse isso é compartilhado com N empresas farmacêuticas com N indústria de plano de seguro de saúde etc e tal não somente isso e dentro desse contexto um caso engraçado que foi até público de TV desses jornais de TV aberta foi que uma pessoa que era doadora de enfim de SEMI ela fez ela fez o cadastro nessa plataforma para se identificar e através disso encontrou todas as pessoas aí deu o match todas as pessoas que a partir da doação dele porque até então era algo sigiloso ia para um banco de SEMI algo assim e acabou criando identificando as pessoas e sem autorização dele porque na medida que botou na plataforma a plataforma notificou essa consistência lá porque a pessoa a empresa que desenvolveu a plataforma não pensou que poderia existir isso um doador de SEMI mandar se identificar com o DNA e acusar lá os filhos e as filhas enfim foi uma reportagem pública em TV aberta isso é interessante aí o link está aí pessoal a gente está chegando no horário acho que tem 10 minutinhos aí pode avisar para o pessoal ter chance de fazer pergunta tá então vou voltar aqui para o slide pessoal espero que vocês já tenham acessado aí o link não volte para o slide ainda não que eu acho que acabou o slide aquele era o último o próximo era de perguntas porque tinha dois pontos mas tá agora eu já fechei bom se for necessário pode retornar aí o o o link mas eu vou colocar aqui e aí se se o gestor aí achar necessário pode voltar aí tranquilamente bom então tem dois pontos vamos passar rapidinho aqui se vocês acharem interessante aprofundar em algum é só fazer a pergunta bom auditabilidade como é que você vai garantir a sua liberdade como é que você vai garantir que você consegue realmente se a sua participação num daqueles meios de participação que o Valécio disse realmente vai ser levado adiante como é que você garante que o que você instalou no seu computador faz realmente o que a empresa disse que aquilo faz se aquilo não tem nada de negativo para você se aquilo faz da melhor forma que deveria fazer como é que você faz se o código não for aberto como é que você garante que aquilo funciona adequadamente bom tem uma uma frase ela foi ela é conhecida como a lei de Linus apesar de não ter sido criada por ele mas foi colocada em homenagem a ele pela forma como ele construiu a comunidade desenvolvedores ao redor do Linux que diz given enough labels all bugs are shallow dado o número suficiente de olhos todos os bugs serão expostos isso é interessante e a gente bom é um benefício inegável a gente quer muito que isso aconteça e é um dos benefícios práticos mais explícitos do software livre mas ele não se limita a criar softwares com menos bugs ou acelerar a evolução de um software qualquer para que ele se torne mais estável não isso daí também permite que você garanta que a comunidade garanta que aquele software é mais positivo do que negativo para os seus usuários que se alguém tentar fazer algo malicioso com aquele código é possível que a comunidade perceba aquilo ali e remova ou simplesmente impeça que aquilo chegue ao produto final bom então é é um benefício claro tanto a qualidade mas também as garantias de segurança do usuário por exemplo o WhatsApp ele diz que a comunicação é encriptada de ponta a ponta como é que você confirma isso? a gente só pode acreditar na palavra do Facebook bom algumas pessoas dizem a gente pode colocar um Irish Shark na rede e perceber que os pacotes que estão sendo transmitidos pelo WhatsApp estão saindo encriptados ah que legal bacana tá mas quem disse que o Facebook do outro lado também não tem uma chave de decryptar quando os dois quando os dois pares negociam chaves quem te garante que o Facebook não participou da negociação de chaves e não ficou com cópias das chaves e se isso acontece então não importa se a comunicação é encriptada ponto a ponto isso só te protege de outros interessados na sua conversa mas o Facebook continua podendo ouvir a sua conversa e a gente já sabe o que o Facebook faz quando ouve a sua conversa assim eles até algumas vezes explicitaram o que fazem se não fosse uma empresa com algumas atitudes questionáveis seria legal mas certa vez eles fizeram um experimento gerou até paper onde eles influenciaram usuários a terem postagens mais felizes ou mais tristes a partir da seleção da priorização do que ia ser apresentado para os usuários vocês sabem que não recebem 100% das publicações das pessoas que vocês seguem no Facebook e isso é uma das leis do sobre espaço dentro do espaço privado do Facebook você não recebe tudo de quem você segue e por ele ser capaz de escolher o que vai apresentar para você ele pode por exemplo escolher coisas que vão te influenciar a ficar mais feliz ou mais triste imagine que outras coisas eles podem fazer isso obviamente é bastante negativo e se a empresa já se demonstrou não ser tão confiável porque a gente acharia isso legal isso não deveria ser aceitável mesmo que a gente não tivesse nada contra a empresa porque afinal de contas são empresas elas têm a obrigação de serem lucrativas até pelo bem da sociedade existem pessoas lá que dependem de que a empresa seja lucrativa para receber salário se o modelo de negócios dela funciona de tal forma ela vai ter que ganhar dinheiro a única coisa que a gente tem que esperar é que seja de uma forma ética mas isso não é a única forma da auditabilidade ser relevante a gente já está na era da IA a inteligência artificial é uma grande solução para os mais diversos problemas só que a gente também está na era do software as a service e a gente já está usando inteligência artificial as a services duas muito relevantes hoje são o IBM Watson e o GPT-3 se a inteligência se você não consegue auditar adequadamente nem a inteligência artificial que você mesmo treinou em office em site como é que você vai auditar a inteligência artificial que é provida por um provedor de serviço que não te permite conhecer o método que foi usado para treinar que não te permite ver o código para ver se tem viés adicionado na rede que você não consegue que você não consegue nem saber se é realmente a mesma rede que você está usando em cada requisição que você faz é bem provável que num momento a rede que te responde é uma no outro momento é outra ligeiramente diferente por que que eu estou falando isso vocês sabem que o Watson é usado para diagnóstico diagnóstico médico isso é muito interessante isso é bem legal é um benefício grande para a humanidade mas também a gente não pode levar isso na fé cega os Estados Unidos já usaram sua própria sociedade como cobaia tem documentos sobre quando os Estados Unidos infectaram comunidades negras com com sífilis para ver no que que dá bom e isso não é algo que a gente acha que aconteceu pessoas já receberam dinheiro do governo por terem sofrido por terem sido parte dessa pesquisa e isso é bem bizarro porque afeta o cérebro e tal se uma sociedade que é capaz de fazer isso com seu próprio povo o que você espera que ela seja capaz de fazer com outros se o IBM Watson é usado para diagnóstico médico e se eles tiverem interesse de saber o que que acontece se for usado mais um determinado tipo de tratamento do que outro eles podem decidir que o povo brasileiro vai ser a cobaia e o povo brasileiro vai ter uma chance maior de receber determinado diagnóstico com determinada orientação de tratamento entende isso é bizarro não estou dizendo que já aconteceu mas não dá para a gente negar a possibilidade disso acontecer e a única forma de garantir que isso não vai acontecer com a gente é se a gente tiver essa tecnologia a gente não pode ficar usando o IBM Watson como a solução para as nossas necessidades em todos os casos ela é muito interessante pode ajudar a gente para caramba acelera o processo e tal mas as instituições brasileiras deviam estar usando uma solução brasileira e claro de preferência em código aberto porque a gente quer ter a garantia de autodetabilidade isso parece meio absurdo mas lembra que na guerra das malvinas a Inglaterra desabilitou os mísseis da Argentina sim a Argentina e a Inglaterra entraram em guerra pela ilha das malvinas também chamada de Falklands pelos ingleses e quando os argentinos foram usar uns determinados mísseis a Inglaterra foi capaz de desabilitar aqueles mísseis porque a tecnologia não era deles no caso era francesa mas bom a França muito mais facilmente se tornaria aliada da Inglaterra do que da Argentina imagina se a tecnologia fosse da Inglaterra como hoje a tecnologia no caso que estou falando é americana então isso é uma especulação mas é uma especulação que deve ser levada a sério para garantir a nossa autonomia e nossa segurança segurança assim eu dei mais exemplos vindos de empresas de corporações mas estados também são um problema por que que o programa do imposto de renda é fechado você tem garantia de que o programa do imposto de renda está fazendo o melhor cálculo de restituição para você talvez vocês nunca tenham pensado nisso porque vocês não chegaram na idade de fazer declaração do imposto de renda mas eu tenho que fazer alguns anos e todo ano eu tenho que instalar um software proprietário do governo que vai funcionar sabe-se lá como eu não sei se realmente ele está seguindo as leis da melhor forma para mim e eu tenho que confiar que a minha restituição vai ser x e vou esperar por ela será que se eu pudesse ver o código fonte desse software que o governo me entrega algumas pessoas já estão saindo porque tem outra aula mas a professora diz que se a gente quiser a gente fica e já tem algumas perguntas aqui que mandaram que era as 8h20 que terminava mas a gente pode ficar mais tempo desculpa vou ter demorado então tá bom o dilema da propriedade só para não deixar sem falar bom quem é dono de um produto que você pagou para fazer é uma coisa importante de se saber o nosso governo paga para empresas inclusive para terceirizar espaço de trabalho dentro de organizações do governo ou seja vem pessoas de uma empresa qualquer trabalham dentro das instalações do governo produzem um software e a propriedade desse software fica para a empresa e não para o governo que pagou todo aquele desenvolvimento e mesmo dentro de sua casa isso é meio absurdo foi você que pagou por aquilo porque que a propriedade é de outro e por ter deixado que a propriedade fosse de outro você perdeu o seu poder de auditabilidade principalmente impediu que o seu povo tenha poder de auditar aquele código e bom software está em tudo inclusive em implantes médicos podia desenvolver mais esse assunto mas focar no ponto principal se você usa um marca passo hoje você está usando um computador dentro do seu peito e aquilo não funciona sem software há muitos anos marca passos dependem de software aquilo tem alguns problemas relacionados aquilo se comunica facilmente por redes wi-fi então seu coração pode ser hackeado e você não tem como acessar aquele código para descobrir os problemas alguns problemas até meio óbvios que você poderia simplesmente modificar e você não tem como saber se aquele software realmente é o melhor para o seu caso temos duas mulheres que são membros ativos da comunidade software livre que usam marca passo e essas duas mulheres tiveram problemas um pouco diferentes uma da outra mas uma por exemplo teve problemas quando engravidou porque tudo o que se considerava para fazer marcar passo primeiro pouquíssimos dados eram usados sobre as necessidades de uma mulher então já não tratava bem o coração de uma mulher e principalmente nenhum dado sobre como tratar o coração de uma grávida então ela teve alguns problemas porque o coração dela não funcionou adequadamente enquanto ela esteve grávida porque o software não era adequado para as necessidades dela e ela depende disso para viver e mesmo assim não tem direito de acesso àquele código então chegamos num novo momento onde a humanidade é capaz de estender nossos corpos só que nós perdemos o direito de conhecer sobre nossos corpos entenda bem a gente não não está faltando conhecer algo que ainda não é conhecido pela humanidade não é um detalhe que ninguém sabe ainda hoje é um detalhe que algumas pessoas sabem e você não tem direito de saber sobre o seu próprio corpo e a tendência que isso aumente porque a tendência é que nós cada vez mais dependamos de implantes médicos e esses implantes dependendo de software e não vai ser só para pessoas com necessidades médicas em algum momento será uma necessidade de socialização mas deixo para quem quiser fazer alguma pergunta é tão negativo quanto qualquer outra empresa ou órgão que fechou o código de qualquer outro produto a Apple não é a única que fecha a Apple e a Microsoft não são as únicas que fecham o código do seu produto Photoshop um programa super popular também tem o seu código fechado e isso é usado para controlar pessoas é claro que o argumento principal é financiar a empresa mas podia ser pensado de outra forma até porque hoje ele já tem alguns serviços pela rede mas nunca foi necessário para essas empresas que todos fossem pagantes inclusive a pirataria é muito interessante para a maioria dessas empresas porque populariza seus produtos e quando elas vão trabalhar em alguma empresa fazer algum trabalho profissional mesmo que seja por conta própria aí elas já estão dentro do holofote e aí elas são obrigadas a usar um produto devidamente licenciado uma licença que exige o pagamento para ser acessado então o problema é idêntico para Apple para Microsoft e para qualquer uma outra olha Valécio vocês acham que a questão do capitalismo de vigilância é um caminho sem volta eu estou preocupado com o horário mas espero que tenha aí o pessoal com a paciência com a gente não sei não sei não tenho opinião formada sobre o capitalismo de vigilância por um lado traz uma certa segurança eu vejo depoimentos por exemplo eu trabalhei com segurança pública e uma grande questão era ter câmera nos uniformes das operações policiais então por um lado traz segurança para o policial que usa esse dispositivo e também para as abordagens assim como câmeras espalhadas por ruas que não são bem iluminadas ou que tem um índice de criminalidade alto esse tipo de vigilância acaba beneficiando a sociedade como todo porque acaba criando medo e alguém pensa duas vezes antes de fazer ou se alguém fizer algo teria imagens para ser para ser resgatado e aí nas redes é um grande dilema Aurélio porque a gente tem que combater pedofilia a gente tem que combater corrupção tráfico de drogas e tantas outras coisas que acontecem na rede então até onde a gente tem que saber que tem leis que autorizam fazer determinado tipo de monitoramento etc e tal pelas empresas como existe logs dos provedores agora mesmo durante as eleições quem tem um perfil falso o provedor de serviço desses perfis de redes sociais eles tem que passar a localização os dados de onde acessou quem postou esse tipo de conteúdo de determinadas contas então se a gente dissesse que não é para ter isso salvo enfim a gente não poderia rastrear determinados crimes etc e tal o que a gente tem que pautar é o controle disso e quando acessar essas informações e o capital está negociando dados a gente tem que alguém eu acho que foi no filme Dilema das Redes mesmo nesse documentário falou que tem que colocar imposto no trânsito de dados de informações o governo poderia fazer isso isso de algum momento já acontece em alguns sistemas que tem interoperabilidade dentro do próprio governo então eu posso afirmar aqui por exemplo que dados que a polícia alimenta de placa de carro roubada vai para uma base de dados do SERPRO que para a gente consultar ou outro órgão consultar tem que pagar por requisição porque o SERPRO para manter essa infraestrutura o SERPRO para quem não sabe é o serviço de processamento de dados do governo federal então o SERPRO tem um modelo de negócio para consulta de dados para poder manter a infraestrutura tecnológica então de alguma forma o governo já faz isso dentro dele com as estruturas de dados salvo me engano os próprios correios ele vende no site dos correios você pode comprar a base de dados do SEP então essa ideia de vender dados eu lembro que nas eleições você comprava um mail tantos e-mails tantos telefones para você fazer telemarketing então não é uma coisa nova o capitalismo de dados vender dados e agora é de vigilância são dados que você nem sabe que existem sobre você mesmo então a LGPD a lei geral de produção de dados vem para deixar nítido que obriga as empresas os aplicativos os sites a informar quais são os dados que ele tem lá sobre mim e qual utilidade vai dar com esses dados se ele vai compartilhar ou não com outra empresa etc e tal é parte do princípio do controle social e da participação questionar o blog o site questionar as plataformas eu mesmo quando recebo uma ligação que me importuna de telemarketing eu já gravo logo e já falo olha é ilegal eu quero saber onde vocês conseguiram meu telefone porque eu vou processar então assim já tenho duas três companhias que me ligam e eles não dizem onde pegar meu telefone aí resta a mim agora como cidadão em um proponho em um portal de justiça apresentar e dizer olha estão me ligando eu quero saber de onde vem esses dados e que não me ligue mais então a gente tem que exercer nosso papel como cidadão é isso tá o que eu entendo como capitalismo de de vigilância é um estágio do capitalismo em que modelos de negócios baseados na vigilância no acompanhamento dos seus usuários são viáveis e rentáveis eu não estou falando isso como julgamento do capitalismo entenda é uma possibilidade para a existência da nossa sociedade é só mais um modelo de negócios você é que deve pensar bem esse modelo de negócios faz bem para mim e se você acredita que ele não faz bem para você você deve buscar alternativas e uma sociedade saudável precisa ter opções o capitalismo nunca vai ser saudável no monopólio então é preciso favorecer alternativas e nessas alternativas você pode encontrar algumas que não usam esses modelos de negócios e eu acho que esse modelo de negócios nunca vai acabar a única possibilidade desse modelo de negócios acabar é se o capitalismo acabar e não necessariamente ele precisa acabar existem pessoas que acreditam na possibilidade do capitalismo ser saudável para a humanidade contanto que ele realmente não faça mal às pessoas não busque controlar as pessoas existe alguma possibilidade que essas pessoas estejam certas e o fim dos monopólios é algo importante para que isso seja atingido tem uma pergunta que vamos dar mais uns 10 minutos porque a conversa está muito boa e eu não quero interromper pelo horário então assim alguns já estão colocando que tem aula a gente entende quem tem compromisso pode sair mas a gente continua por mais uns 10 minutos aqui nessa conversa certo? Então vai lá eu vou sugerir aqui o filme que pediram sugestões aqui no youtube vocês conseguem assistir o menino da internet a história de Aaron Swartz é incrível a luta dele para a liberação também de dados de pesquisas enfim dá para tirar reflexões o menino da internet tem um kit publicado esqueci o nome do cara do Yuvno Hari que é o livro Homo Deus e tem o Homo Sapiens também você vai colocando lá nas notas compartilhadas da gente e o Hilton vai publicando aqui ótimo fechou enquanto Aurélio vai lendo as perguntas e respondendo fechou o Rogério perguntou a quem se atribui a responsabilidade por algum erro pelo software livre essa é ótima porque isso produz um modelo de negócios é um dos modelos de negócio uma das estratégias de financiamento da Red Hat ela vende uma licença a qual ela se compromete por garantir a qualidade do software assim como qualquer outra empresa que vende essa segurança e a maioria das que vendem software proprietário como um produto de caixinha elas necessariamente tem que vender dessa forma ela não tem que pagar sempre que algo der errado não é assim que acontece e é por isso que é viável como modelo de negócio significa apenas que ela tem responsabilidade de fazer alguma coisa se algo der errado isso também envolve essas empresas contratarem seguros e tal mas isso é um outro detalhe o que realmente significa é que eles têm um canal de bug report e nesse canal recebem reclamações de usuários e se der algo errado eles têm tanto tempo para criar uma solução que corrija aquilo ali que deu errado e isso é feito de forma comunitária também o Debian faz isso daí de uma forma singular e até rivaliza com muitas grandes empresas a qualidade com que o Debian consegue fazer isso o grupo de desenvolvedores Debian eles solucionam muito rápido bugs de segurança que aparecem na plataforma e é por isso que Debian é uma das distros mais confiáveis para usar em serviços críticos ou seja você não precisa a sua alternativa não é só postear um tipo de contrato que garanta essa segurança apesar de que isso também é uma opção e é uma forma de financiamento do desenvolvimento de software livre além da Red Hat a Canonical faz e tem outras empresas que fazem com softwares que nem são criações delas essas outras empresas elas participam de comunidades de desenvolvimento de vários outros sistemas por exemplo tem empresas que prestam serviço para empresas de desenvolvimento e elas garantem a qualidade de libs e aí quando uma libe tem algum tipo de problema ela se responsabiliza por fazer um patch naquela libe e isso é interessante inclusive para desenvolvedores independentes que frequentemente são contratados por essas empresas ou tempo integral ou para uma atividade específica para solucionar esses casos então existe forma de se responsabilizar e quando a responsabilização precisa ser legal por exemplo contratos com governos aí entra empresas de seguro e isso é feito em relação às urnas eletrônicas elas têm código aberto ocorre alguma auditoria já houveram tentativas de liberar o código houve tentativas por muito tempo há não muitos anos houve a liberação de parte do código eu não sei o quanto do código da urna foi liberado mas a urna é um caso particular apesar de ser mais seguro antes das eleições até 180 dias algo assim instituições de pesquisa pode solicitar o código para auditar o código já é não é aberto para qualquer um mas no prazo x instituições de ensino profissionais etc solicita o TSE faz concessão do código para avaliar e depois claro aí tem um termo de compromisso de sigilo ou sei lá o que tá menos mal agora porque antes era extremamente burocrático qualquer pesquisador ter acesso a isso era praticamente impossível agora pelo menos qualquer um pode mas tem que assinar esses contratos de confidencialidade né mas bem uma partezinha dela realmente foi liberada um tempo atrás mas não adianta uma partezinha ter sido liberada você tem que garantir esse código que é dito ser o código da urna eletrônica realmente tá instalado na urna eletrônica então você precisa realmente auditar as urnas diretamente antes de cada eleição é e tem outras considerações que devem ser feitas também o hardware da urna eletrônica é realmente seguro alguns anos há muitos anos atrás felizmente há quase 20 anos atrás era possível abrir uma parte dela tinha uma parte lá do fundo que você conseguia abrir sem romper nenhum lacre imagina a potencialidade de violação de votos que isso daí levantava eu acredito que ela é mais segura do que voto em papel mas a gente tem que ter maior poder de auditabilidade em cima dela ainda está longe de ser suficiente uma segunda opção seria auditoria ou fiscalização através de alguns órgãos específicos que tenham acesso ao código bom isso foi o que Valeste falou Aurelio pode ir lendo os comentários porque as pessoas que estão assistindo elas não conseguem ter acesso às perguntas tá é só para dizer que o Ícaro levantou um ponto que foi exatamente o que Valeste tinha colocado Júlia ela ela falou nos Estados Unidos existe um copywatch que funciona de forma cooperativa entre a sociedade para filmar e observar ações policiais até porque é bem duvidoso como a polícia e o governo manejaria as imagens interessante uma forma de autonomia cidadã e uma forma onde a sociedade depende menos da boa vontade do governo isso realmente é necessário e é mais um exemplo que a sociedade é capaz de te dar suas próprias soluções muito provavelmente isso daí é feito de forma comunitária inclusive na manutenção desses dados e no código necessário para fazer isso daí funcionar senão também você estaria nas mãos de outro interessado que poderia manipular de acordo com seus interesses o que vocês acham sobre essa ignorância social diante dessas tecnologias e diante da capacidade de programação servirem como uma consciência para que não possamos nem ter capacidade de consertar modificar ferramentas pagas que já estão em nossa propriedade como por exemplo do marca passo que vocês citaram porém com uma visão mais ampla socialmente Valécio você quer falar sobre isso porque eu falei para caramba eu acho que já deu o horário Aurélio eu também tenho que sair eu estou aqui me preparar para outra live agora 21 horas a professora tinha dado 10 minutos e não sei quantas pessoas ainda estão nos assistindo a gente fica aqui mesmo em uma incógnita é isso eu não conseguiria mais falar agora até pelo horário para mim eu não sei se você queria concluir também desculpa realmente e a gente achou que ia ter pouco assunto professora queria agradecer então nós temos 47 pessoas pelo que eu vi aqui agora vocês que ficaram até esse último minuto já temos 120 minutos de gravação então duas horas nossa foi realmente bastante conteúdo acho que vocês já contemplaram o que o Vitor colocou no final pelo que eu vi as questões também foi o último do código aberto das urnas eletrônicas então acho que a gente conseguiu contemplar bastante então é agradecer professora Frida será que ela não está aí porque professora Frida está na madrugada porque ela está lá na Espanha então esse horário já é bastante avançado para ela não sei estou vendo ela lá no grupo mas não sei se ela está ativa para a gente dar fazer aqui um encerramento Frida é porque ela está no grupo mas eu não sei se está ativa estou aqui e estou acordada pronto enfim realmente foi muito conteúdo mas foi empolgante porque se notou a empolgação dos palestrantes né isso é muito bom porque passa para todos aquela vontade de contribuir né com a sociedade isso é muito bom obrigada obrigado a todos é e a gente está gravando e assim que possível a gente disponibiliza né para quem é da disciplina a gente coloca lá no Moodle e depois a gente está pensando em manter lá no canal do do Onda Digital né essas gravações aquelas que ficarem boas e essa que ficou boa então aí a gente compartilha com vocês tá bom tá melhorando a cada dia é obrigado pelo convite Aurélio muito bom compartilhar esse espaço eu vou deixar eu vou deixar aqui um um convite a melhorias no software porque esse esse software que a gente usa é um software livre né então assim todo mundo está reclamando um pouco essa coisa de quem está assistindo não consegue ver a pergunta do outro porque não existe aquele chat o ambiente lá então isso é algo que precisa ser desenvolvido entendeu e a ferramenta está ótima agora tem que melhorar um pouco isso né não então quem se incomodado e é da área tenta contribuir gente o que a professora está convidando é para construir melhorar a ferramenta tá é melhor que o recurso de contratar esse Google Meet essas coisas aí tá bom um abraço que inclusive é mais tem menos segurança é tchau tchau